1 Pedro capítulo 5 verso 8 Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Amém. Pode sentar, sentar. Mas eu fiquei hoje assim, num conflito, um conflito assim, leve, em relação de falar mais um pouco sobre o Apocalipse. Semana passada a gente falou um pouco sobre os três anjos, a mensagem deles no período ali que precede o arrebatamento da igreja. E eu queria dar continuidade àquele assunto, falar um pouco mais sobre aquilo, mostrar a igreja depois do arrebatamento, a igreja depois de ter passado por uma grande tribulação, lá no céu, salva, enfim. Mas, Deus, Ele vinha me incomodando. Nós falávamos um pouco, irmão, sobre essa questão do agir de Satanás em querer nos derrubar. Porque, essa é a obra do diabo, irmão, desde o começo que Deus criou o homem. Satanás, desde que Deus criou o homem, o homem pôs o pé na terra. Satanás fica procurando, o diabo fica procurando uma oportunidade. Para tentar seduzir, para tentar o homem, para levá-lo a pecar, para levá-lo a desobedecer a Deus. A levá-lo a transgredir o mandamento de Deus. A praticar a iniquidade, que a palavra iniquidade quer dizer transgressão de lei. E Satanás trabalha, irmãos, dioturnamente. Ele é um ser espiritual, ele não dorme, ele não cochila. E ele trabalha, irmão, continuamente, dioturnamente, irmãos, para fazer isso. É um dos pontos que, olhando aqui para o Luiz Célio, aqui, me lembrei. Que eu não compreendo dos amilenistas, né? Por exemplo, que diz que o diabo está preso e, ao mesmo tempo, ele diz que o diabo está perturbando o povo. Mas, o diabo está preso ou está perturbando o povo? Porque, para ele estar preso, ele não pode estar perturbando ninguém. Ou, então, ele está solto, perturbando o povo. Mas, enfim, o diabo está bem soltinho, né? E ele está, sim, trabalhando aí para perturbar as pessoas. Inclusive, oi? E, enganando as nações. E, inclusive, você é um alvo de Satanás. Você é um alvo do diabo. Você não está vendo ele. Você não consegue ver ele, você não pode vê-lo. Mas, ele fita em você. Ele olha para você. E, ele observa a sua vida. Atenta a sua vida. Buscando ocasiões. Buscando oportunidades. Para lhe derrubar. O texto diz isso aqui. Sejam sóbrios e vigiem. Por quê? Porque o diabo é o adversário de vocês. Ele fala que nós temos um adversário. Não é carne nem sangue. Não somos seres humanos, como Paulo já diz em Efésios. Mas, são demônios. Diabo. Ele é o nosso adversário. Ele anda ao nosso derredor. Com tanto ódio. Tanta fúria. E, Pedro escreveu isso para a igreja. Isso aqui é para o contexto de igreja. Pedro não escreveu isso aqui para os incrédulos. Da região do disperso. Não. Aqui, Pedro está escrevendo para a igreja dispersa. Que está espalhada pelo mundo. Fugindo. Diz o diabo. O adversário de vocês está ao derredor de vocês, irmãos. É isso que Pedro está dizendo. E, ele anda rugindo como um leão. Ou seja, ele anda furioso. Com ódio. E, ele busca alguém a quem ele possa tragar. Agora, irmão, entenda uma coisa. A Bíblia diz que Satanás, ele é perito. Em armar ciladas. A Bíblia chama ele de o sedutor das nações. Sedutor é alguém que é perito. Em atrair. Em convencer. O sedutor, ele é perito nisso. E Satanás é perito. Em atrair. Em seduzir. Em convencer as pessoas. E, como é que o diabo anda ao nosso derredor, ele anda trabalhando, armando ciladas sedutoras para lhe derrubar. Para lhe destruir. Para lhe destruir. Para lhe distanciar de Deus. Nós levamos a nossa mente, a um texto que nós conhecemos muito bem. Lá em Gênesis capítulo 3. Quando o diabo tentou, tentou Eva. Eva e Adão viviam em mãos tranquilos. Em paz, em comunhão com Deus, em prosperidade. Tinha tudo que eles necessitavam. Aliás, tudo que eles necessitavam, eles tinham. Eles não precisavam de nada. Eles não tinham precisão de nada. E Satanás se aproveita desta situação. Presta atenção. Satanás se aproveita da posição de Adão. Gordo. Prosperidade. Tranquilo. Sossegado. Sem doença. Sem problema de desemprego. Sem problema com patrão. A vida que todo mundo queria ter. De fato era um paraíso. Só ir não ter patrão já era um paraíso. E o diabo se aproveita dessa posição de tranquilidade. Para armar uma cilada para tentar seduzir. A gente acha que o diabo, ele trabalha só. Ele tenta a pessoa só quando a pessoa está em uma posição de tribulação. Ou em uma situação de tribulação. O texto de Gênesis 3 é muito claro. Adão tinha precisão de alguma coisa? Não. Adão não tinha necessidade de nada. Nem roupa o homem precisava comprar. Hoje você não pode sair três dias seguidos com a mesma camisa. Hoje a irmã tem quatro pá de sapato. Cinco, dez, vinte. Ainda acha que precisava de mais um. A Eva andava descalço. Não tinha problema. Nada disso. Tranquilo. Não tinha ansiedade com nada. E o diabo se aproveita, meu irmão. Dessa situação, desse momento. Para armar uma cilada. Para tentar. Presta atenção em uma coisa. De repente você está aí vivendo um momento, um tempo na sua vida. Tranquilo. Você está gordo. Você está trabalhando. Tem um bom emprego. Tem um bom salário. mora em uma casa boa. Tem conforto. A mulher tranquila. Em paz com a mulher. Parece dois pombinhos ali. Abraçadinho, bonitinho. Todo dia. Os filhos estão na bênção. Na igreja. Menina de Deus. Menino de Deus. Uma bênção. Tudo tranquilo. A sua vida é de casa para o trabalho. Do trabalho para a casa. Para a igreja. Trabalho para a casa. Para a igreja. De igreja para a casa. Para o trabalho. Trabalho para a casa. Para a igreja. É assim. A vida mais tranquila do mundo. Mas eu lhe digo, irmão. Você não está isento. De não ser tentado pelo diabo. Você tem que ter cuidado. Você tem que prestar atenção, meu irmão. Porque com certeza. O diabo está lá. Trabalhando e armando alguma coisa para você. Só que o interessante. Como o diabo chega, meu irmão. Ele chega de uma forma. Sutil. De uma forma carinhosa. Ele chega de uma forma dócil. E oferecendo um pouco mais. Já está tranquilo aí? Está bem? Sossegado? Um pouco mais. De repente, o diabo pode colocar na sua... Tentar. Após estar tranquilo. Cegado. Na bênção. Está tudo bem. Para que esse negócio de estar em igreja direto? Para que esse negócio está aí envolvido com obra? Rapaz, olha aí. Tu tem tudo. Está tranquilo. Em paz. Em calmo. Tu precisa estar aí. Eu não sei, irmão. Mas eu sei que Satanás trabalha de uma forma que se nós não tivermos um olhar bem apurado. Através da palavra de Deus. Você não vai perceber a salada que ele está mandando para você. Diga. Quanta gente, irmão. Que prosperou. Que estava tudo bem com eles. A vida estava tranquila. Em paz. Cegada. E eles eram bem na igreja. E do nada, simplesmente. Desviaram. Saíram. Foram embora. Muitos. Muitos. Por outro lado. Satanás. Nós vimos que ele é perito para trabalhar. Para tentar a pessoa. No momento que a pessoa está dando tudo certo para ela. Ele trabalhou ali, irmão. Para seduzir a Eva. Estava tudo bem com eles. Tentando levar a Eva. A considerar. Que ela não precisava da palavra de Deus. Que ela não precisava obedecer a Deus. Que eles tinham tudo ali. E aquela árvore. Pegada daquele fruto. Era mais um. Não tinha problema. E ali com aqueles argumentos. Ele conseguiu. Entrou. E isso trouxe o quê? A queda de Adão. A perca da comunhão. Todo dia tardinha. Adão tinha um momento de oração dele com Deus. Todo dia tardinha. Momento de comunhão. Todo dia tardinha. Na variação do dia. Deus ia lá. Visitava Adão. Ele disse. Conversava. Era um momento de comunhão. Momento da intimidade. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas aquilo foi quebrado. Satanás trabalhou para quebrar aquilo. Satanás armou a silada para Adão. E Adão não percebeu. Ele só olhou para o fruto. Percebeu que era bom. Tinha tantos outros frutos bons. Aquele era mais um fruto bom. Mas tinha que ser rejeitado. Desprezado. Porque Deus disse que era proibido. E ali Satanás trabalhou para quebrar a comunhão. Que Adão tinha com Deus. E conseguiu. Ele conseguiu quebrar a comunhão. Que Adão tinha com Deus. De modo que Adão não conseguiu. Mais ter aquela comunhão. Que ele tinha no começo. E Adão perdeu muitos benefícios. Que Deus havia dado a ele. Por conta da falta da sobriedade. E da vigilância. Adão estava embriagado. Na sua vida tranquila e sossegada. O diabo tentou a mulher. Conseguiu derrubar a mulher. E depois. A mulher. Derrubou o homem. Derrubou o esposo. Derrubou o marido. Satanás tenta se infiltrar dentro da sua casa. Para atingir algum membro da sua família. Para depois através daquele membro. Ele atingir você. Foi isso que ele fez lá com a casa de Adão. Se infiltrou dentro do lado de Adão. Através. Derrubou Eva. E através de Eva. Ele conseguiu derrubar Adão. Então nós temos que estar atentos. Ter cuidado. E tudo foi através de quê? Através de palavras. Tudo foi palavras. O diabo disse. Come Eva. Não pode não. Come rapaz. Tem problema não. Comeu. Chegou para Adão com a fruta. Zona na mão. E Adão. Come na delícia. Não. Não pode não. Pode rapaz. Eu comi. Acondicionado de comer. Come. Adão comeu. Tudo foi através das palavras. Dos argumentos convincentes. Sim. Então nós temos que ter cuidado irmãos. Porque nem sempre os argumentos dóceis. Doces aos nossos ouvidos. Vem de Deus. Nem sempre as propostas doces, prazerosas. De provar de algo diferente. Vem de Deus. Deus não impõe limite a nossa caminhada. Você pode fazer isso, fazer isso, fazer isso. Mas não pode fazer aquilo. E é exatamente aquilo que Deus disse. Você não pode fazer. Que o diabo vai tentar fazer. Vai tentar levar você a fazer. Você está entendendo? Olha o que o diabo fez com o Jó. Agora o interessante irmão. Presta atenção. O diabo chegou lá e deu de Jó. Tem visto o meu servo Jó? O senhor dá tudo pra ele. Por isso que ele é fiel. Vai lá. Toca dele. Tira a saúde. Mata os filhos e tal. Mas não toca na vida dele não. O diabo foi lá. Não mata ele não. Aliás. O diabo foi lá. O diabo se apresentou diante de duas vezes. Diante das duas vezes. Deus permitiu Satanás. Tocar na vida de Jó. Presta atenção. Os filhos de Jó estavam reunidos. Numa casa. Num banquete. Eles costumavam fazer isso. Pelo menos uma vez por mês. Ou uma vez por semana. A Bíblia diz que veio um vento forte. Quem é que controla o vento? Hã? É Deus. Veio um vento forte. Bateu na casa. E derrubou a casa. Quem é que controla o fogo? A Bíblia diz que. O servo de Jó chegou e disse. Jó. Fogo de Deus caiu do céu. E consumiu lá o rebanho lá. Fogo de Deus. Foi de Deus. Nós vimos que era Deus. Nós vimos lá de cima. Lá do céu. Era Deus. Na visão do homem era Deus. Mas, biblicamente, olhando, nós vimos que não era Deus. Nós vimos que era quem? O diabo. Com a permissão de Deus. Mas, era o diabo. O fogo de Deus caiu do céu. Aí, agora, Jó pega uma doença. Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que faz a ferida. E é o Deus que cura. Os profetas falaram isso. Deus tem um poder sobre tudo isso. Eu faço o mudo. Eu faço o surdo. Eu crio a língua. Eu crio o que não fala. Deus criou todas as coisas. Aí, Jó pega uma doença. Todo mundo ali está olhando e achando. É Deus. A mulher Jó olha e diz. É Deus, Jó. É Deus isso aí. É Deus que está fazendo contigo. Mas, na verdade, era o diabo. Ele estava tentando levar Jó a transgressão. Ele estava tentando levar Jó a transgredir contra Deus. Ele estava tentando levar Jó a pecar contra Deus. Jó, o homem mais rico do Oriente, agora é o homem mais pobre do Oriente. Jó, o homem que tinha as filhas mais bonitas do Oriente, agora não tem os filhos tudo mortos. Jó era o homem mais cheio de saúde, mais cheio de vigor do Oriente, agora é o homem mais doente do Oriente. E a humilhação de Jó é tão grande que ele se senta lá no monturo para todo mundo ver. E a notícia corre por todo o Oriente. O homem rico, pai de dez filhos, mais rico do Oriente, ficou pobre, está com a doença, está morrendo lá no meio do monturo. Chega três amigos de Jó. Passa sete dias ali sentado com Jó, hipocritamente chorando. E quando passa sete dias tentando passar ali um conforto para Jó. Eles abram a boca e começam a acusar Jó e dizer Jó, é Deus. Mas não era Deus quem era? O diabo. Ninguém viu o diabo ali viu? Satanás vem de onde Satanás? Ninguém viu ele, mas ele estava lá. Ele estava lá tentando Jó. E Deus estava permitindo para ver até onde é que ia a fé e a confiança daquele homem Deus. As coisas não acontecem em nossa vida, meu irmão, se não for permitido por ele. As coisas não acontecem em nossas vidas, se Deus não permitir. O diabo não tem o poder de nos tentar, se Deus não permitir. O diabo não tem o poder de atacar a nossa vida, de atingir a nossa vida, se Deus não permitir. E Deus permitiu, e Deus permite. Porque ele prova continuamente a nossa fé. O diabo está se movendo aí na tua vida. Pastor, a história de Jó é tão bonita, mas aí acontece com você, e você não consegue ser fiel a Deus no meio dessa hora. Pastor, a história de Jó é um poema. Aliás, eu nem sei porque na teologia dizem que o livro de Jó é um livro poético. Quando diz que o livro de Jó é um livro poético, me dá um entendimento que ele diz que o livro de Jó é só uma história inventada. Eu não creio que o livro de Jó seja um livro poético, não. Eu creio que o livro de Jó seja um livro histórico, mas não um poético. Para mim, isso é um fato histórico que aconteceu e está sendo narrado na Bíblia. Então, você está entendendo aí, irmão? Alguém estava vendo o diabo ali? Mas ele estava lá. Estava lá para ver o que? Se o diabo lá se pemava, não era isso? E Jó disse, Senhor, o Senhor dá tudo a ele, por isso que ele é fiel. Tira o que ele tem para ver se ele não blasfema. Tira a saúde dele para ver se ele não blasfema. O propósito do diabo era levar Jó a blasfemar contra Deus. E a exortação é essa hoje, essa noite, meu irmão, que eu quero trazer, é essa palavra revelada. Paulo diz que a gente prega por doutrina, prega por conhecimento, por sabedoria e prega por revelação. E nessa palavra revelada, quero dizer, Satanás está trabalhando de modo semelhante, para lhe levar a tentar contra Deus. E Deus está olhando, provando e vendo onde até que vai, tua fidelidade. O diabo matou os dez filhos, tomou toda a riqueza de Jó, mas deixou a mulher viva, a companheira. E a mulher de Jó, eu ia dizer, que foi a maior provação para ele. Porque na hora dessa, o que um homem espera da esposa é o quê? Ajuda. Apoio, consolo, ombro amigo. Não aquela mulher emburrada, encrenqueira, está vendo aí, Jó, vai trabalhar, rapaz. Bora, bora, levanta aí, rapaz, sai, sai, sai. Porque tem mulher, meu irmão, que dá lugar para o diabo e não percebe. É. E o Jó deixou essa aqui, eu vou deixar viva, essa aqui, o diabo, essa aqui, eu vou deixar viva, é a minha aliada. O Jó, um crente fiel a Deus, irmão. O diabo devia ter matado logo a mulher de Jó primeiro. Mas não, ele sabia que podia deixá-la viva, que ela ia ser o instrumento principal para tentar derrubar a Jó. Você consegue perceber? Abre os olhos, vai enxergando, espiritualmente. Alguma coisa se movendo aí na tua casa, na tua vida, na tua família, para destruir tua vida espiritual. Tem um monte de irmão fraco, debilitado, doente, fraco espiritualmente. Por quê? Porque o diabo está se mexendo lá na casa do irmão, o irmão não está percebendo que é Satanás. E não está percebendo que Deus permitiu, que está provando você, e você está sendo reprovado todo dia. Agora, veja o que ele fez com Jesus. Vamos lá. Mateus 4. Mateus, capítulo 4. Mais uma vez, ele aparece no cenário. Primeiro. Esse texto vai mostrar como ele é oportunista. Ele foi oportunista com a situação privilegiada de Adão e Eva. Criou oportunidades com Ló, com Jó, perdão. E agora, mais uma vez, ele de olho em Jesus, se aproveita de uma ocasião para tentar. Diz, verso 1, Mateus 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Era o propósito, era esse. Para ser tentado pelo diabo. E tendo jejumado 40 dias e 40 noites, teve fome. Pelo menos Mateus, passa para nós que durante esses 40 dias e 40 noites, o diabo não perturbou ele. Embora, se nós fôssemos ler no Evangelho de Marcos ou de Lucas, talvez eles dariam a entender que sim. Mas, no de Mateus, não. É como Jesus está andando 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer. Aí, de repente, ele tem fome. E uma fome de 40 dias, você dá para imaginar aí, né? Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. Um homem que sentia fome, um homem que sentia dores, um homem que chorava. Jesus Cristo, o homem. Ele estava com fome de 40 dias sem comer. Pode-se dizer que ele estava praticamente passando mal. E Satanás entende que essa é a hora. Ele esteve ali, irmão, observando a caminhada de Jesus durante 40 dias. Quem está entendendo aí? 40 dias ele estava de olho, no encalço de Jesus, olhando. Ele vai dar alguma brecha, vai ter alguma oportunidade. E ele queria agir, tentava agir. Não, não é agora. Agora não é a hora. Não é o momento. Não, 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 não. E ele deixando, deixando, deixando. Quando chega o momento que ele vê Jesus ali, talvez escorado ou caído, com fome, aquela coisa ruim. Ele diz, é agora. Ele se aproveita da oportunidade. Ele se aproveita quando você está desempregado. Ele se aproveita quando o segundo desemprego se acaba. Ele se aproveita quando o casamento não está bem. Ele se aproveita quando as dispensas estão vazias. Quando a geladeira está vazia. Ele se aproveita quando você está enfermo. Quando você está doente. Ele olha as oportunidades. Ele anda ao derredor, buscando uma brecha. E é exatamente na oportunidade, irmão, na hora da tribulação. Na hora da dificuldade, do aperto, da prova. Ele age. E olha que prova. É coisa que crente passa constantemente. Olha que prova. É coisa que crente passa, meu irmão. Periodicamente. Crente nunca sai da prova. Ele muda de uma prova para a outra. É desse jeito. E Satanás está sempre ali. Aproveitando e observando. A situação, o momento. Para agir. Aí é nessa hora aí que você já está aí achando. Meu Deus do céu. O pão está se acabando. Meu Deus, o senhor não está vendo. E lá no coração lá. O cara. Pai Deus, será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai agir? Será que Deus não me ama? E o diabo aproveita essa hora para dar o bote. E quando ele chega para Jesus, ele lança a seta. Eu vou chamar de seta. Da dúvida. Porque palavras são setas. Palavras são setas. E ele lança a seta da dúvida. Ele diz o seguinte. Verso 3. Chegando-se a ele, o tentador disse. Se tu és o filho de Deus. Manda que essas pedras se tornem em pães. Será que o diabo não sabia que Jesus era filho de Deus? Não, irmão. Jesus está lá em Cafarnaão, numa sinagoga. O homem fica possesso. E o diabo diz. Que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus. Vieste a atormentar. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. Ele não está dizendo. Se tu é filho de Deus. Não é porque ele não saiba. Ele sabe que ele é. Mas ele está dizendo, irmão. Para tentar colocar dúvida na mente de Jesus. Porque todo crente pensa, meu irmão. Ou melhor. A maioria dos crentes pensa. Eu sou filho de Deus. Eu não posso passar dificuldade. Eu acho que essa teologia triunfalista. Quem criou foi o diabo aqui. Que estão pregando nos púlpitos aí das igrejas. Se tu és filho de Deus. Então, soma essas pedras em pão. Espera aí, pai. Espera aí. Será que eu sou meu filho de Deus? Será que Deus está comigo? Meu Deus. Será que Deus me ama? Será? Eu preciso ver um anjo. Eu preciso ver um anjo. Para saber se Deus me ama. Eu preciso. Ah. Às vezes nós somos incrédulos. A gente quer ver anjo para saber se Deus me ama. Olha para a cruz de Jesus e vê o quanto ele te ama. Olha para o Cristo pendurado na cruz. Ele pendurado na cruz. Em silêncio ele está dizendo que ele amou a humanidade de tal maneira que deu a vida por nós. Vai duvidar do amor de Deus. Sendo nós ainda pecadores. Deus seu filho para nos salvar. Paulo disse. Ninguém ousa morrer pelo mal. Talvez alguém ouse morrer pelo que é bom. Mas pelo mal ninguém ousa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz. Sendo nós ainda pecadores. Morrer por alguém bom. Pode até ser que alguém morra. Vai morrer por um pecador, miserável, desgraçado, prostituta, duro, condenado ao inferno. Ninguém vai morrer. E Jesus morreu. Então não fique com dúvida irmão. Se Deus lhe ama. O diabo tentou colocar na mente de Jesus. Se tu é o filho de Deus. Para Jesus sair dali. Rapaz será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que eu não sou? Não. Acho que se eu fosse filho de Deus. Eu não estava passando essa necessidade de pão. Uma necessidade básica. Deus é o dono do pão. Deus é o dono da comida do mundo todo. E eu aqui, filho dele passando com fome. Eu acho que eu não sou filho de Deus não. Aí já ia sair dali desviado. Igual Adão. Mas olha o mover ali. Satanás. O diabo dele. Cira andando por ali. Está vendo? Irmãos. Eu particularmente. Aqui pode haver aqui. Muitas interpretações. Eu particularmente. Nesse momento. Eu não acredito que Jesus estava vendo o diabo. Não. O texto não mostra que ele estava vendo o diabo. O texto diz que ele estava ouvindo vozes. O texto mostra claramente que ele estava ouvindo palavras. Não é isso que ele mostra? Ele estava ouvindo vozes. Palavras. Eu não sei por quem o diabo estava falando. Se chegou lá um enviado do diabo. Um parente. Um amigo. Uma pessoa à procura de Jesus. Jesus. Cadê o senhor? Nós estávamos no deserto. Fazendo o quê? Vamos para casa. Eu não sei. Se chegou um parente dele à procura dele. Um amigo. Um vizinho. É? Ou se foram os chamados pensamentos. Que a gente acha que é pensamento. Mas não. O diabo lá. Mas uma coisa é certa. O diabo estava ali trabalhando com palavras. Portanto, tome cuidado com os pensamentos que vêm na sua mente. Para que de repente eles não causem em você dúvidas. Sobre a fidelidade de Deus. Porque eu vou lhe dizer, meu irmão. Ou na escassez. Ou na fartura. Ou nas necessidades. Ou na tribulação. Deus é Deus. E não nos abandone. Ele está conosco. Nós temos que ter essa confiança nele. Aí o diabo viu que não deu certo. E olha que ele trabalhou em cima de uma necessidade. Aí agora Satanás tenta de outra maneira. Interessante, irmão. Porque esse mesmo trabalhado do diabo aqui. Ele usou essa estratégia duas vezes. Quando Jesus estava em situações difíceis. Ele usou essa estratégia de tentar situar o filho de Deus. Aqui. Na tentação do deserto. No momento da fome. E depois eles usam de novo. Lá em Mateus 27, 44. Quando Jesus está empedurado na cruz. Outro momento difícil. Jesus empedurado na cruz. Agora ali Jesus claramente está falando. O diabo claramente está falando na boca dos fariseus. Aqui eu não sei na boca de quem ele está falando. Eu sei que ele está falando. Para Jesus. Lá no pé da cruz. Jesus empedurado na cruz. O diabo fala na boca dos fariseus. A mesma coisa que ele fala aqui. O que é que o diabo diz lá? Se tu é o filho de Deus. Desce daí. Duas vezes o diabo viu Jesus em situações difíceis, extremas. Ele tenta colocar dúvida na mente de Jesus se ele é filho de Deus. Satanás, irmão, ele continua usando as mesmas estratégias ainda hoje. É só você recapitular aí a tua caminhada. Já houve vezes que você ficou com dúvida. Já houve vezes na sua mente, no seu coração, que você duvidou da fidelidade de Deus. Que você pensou, duvidou, viu aquele pensamento, aquela dúvida, aquele questionamento. Alguma coisa que você não falou para ninguém, mas ficou lá dentro de você. Se achando que Deus lhe abandonou. Que Deus não te amava mais. Deus não estava mais contigo. Algum pensamento nesse sentido veio na sua mente. E graças a Deus que você não se deixou levar por ele. Que você está aí, né? Mas alguns se deixaram levar. Aí em seguida o diabo muda a estratégia. Ele é estrategista. Eu estou mostrando aqui, irmão, porque o diabo está trabalhando contra a vida de vocês. Por isso que eu estou pregando isso aqui. Vocês estão conseguindo entender? Isso aqui é para você entender. O diabo tem armado estratégias para derrubar você. Agora ele usa a segunda estratégia. Ele, no verso 5, transporta Jesus à cidade santa. Coloca Jesus no pinaco do templo. E mais uma vez ele diz. Se tu és o filho de Deus. Lança-te daqui abaixo. Porque está escrito aos seus anjos darão o teu respeito. Te tomar-te-ão pelas mãos. Para que nunca tropece nenhuma pedra. Qual a intenção do diabo? Colocar Jesus no pinaco do templo e mandar ele pular. Pinaco do templo. O templo é o lugar mais frequentado pelo judeu todo dia. Todo dia tinha multidões ali. Entrando e saindo no templo. Coloca Jesus lá em cima para ele pular. Se Jesus pula. Os anjos vêm segura. Todo mundo ia dizer. Não tem outro. É o filho de Deus. É o filho de Deus. E o diabo ofereceu isso para Jesus. Para ele ganhar notoriedade da noite para o dia. Para ele ganhar a fama do Messias da noite para o dia. Muitos de nós aceitariam. Ficar famoso. Tem gente se vendendo para a fama por menos. Tem pastor vendendo alma para o diabo para ficar em uma rádio mentindo. Não pode pregar a verdade lá. Talvez não dá uma para o satanás. Mas eu fico nessa rádio aqui mentindo. O que eu quero é fama. Eu quero que a migueja cresça. Tem pastor sim. E tem crente do mesmo jeito. Aí depois. Satanás viu que a história de situar o filho de Deus. Não convencia Jesus. Jesus estava bem convicto disso. Mas ainda assim ele não para. Agora ele oferece uma. Irmãos. Que tem derrubado muitos de nós. Ele leva Jesus. Verso 8. A um monte muito alto. Mostrou-lhes. Todos os reinos do mundo. E a glória deles. E disse-lhe. Tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. O que é isso? O diabo mostrou os reinos. As nações do mundo. E as glórias delas. O diabo mostrou gente comendo. Bebendo. Curtindo a vida. Curtindo o mudão. A carne. Aquela coisa do mundo. E mostrou isso para Jesus. E mostrou as riquezas. E o prazer que as riquezas. Pode dar para um homem aqui na terra. Um homem com dinheiro. Anda nos melhores carros. Um homem com dinheiro. Como nos melhores restaurantes. Um homem com dinheiro. Sai com as mulheres mais bonitas. Todo dia se ele quiser. Uma noite. Outra não. Toda semana. Outra não. Um homem com muito dinheiro. Ele faz o que ele quer. Chega até o momento que ele já fez de tudo. Não tem mais nem opção de fazer algo novo. Com o tanto dinheiro que ele tem. O diabo mostrou isso para Jesus. E a proposta foi o que? Eu te dou isso. Se você se prostrar e me adorar. Em outras palavras. Eu entendo o que Satanás está dizendo. Eu te dou tudo isso aqui. Se você abandonar o seu chamado. Eu já estou vendo que você está convicto. Que você é o filho de Deus. Mas renuncie isso. Renuncie a obra que Deus te entregou. Renuncie a obra que Deus te deu. Se prostra aqui agora. Renuncia. E eu te dou essas glórias terrenas. Sim. Olha irmão que proposta tentadora. Jesus sabia que ia ter que passar três anos difíceis. Pregando o evangelho. A ser perseguido. Jesus sabia que ia para a cruz. Que ia ser humilhado. Que ia passar por momentos de dores extremas. Ele sabia disso. E o diabo oferece para Jesus trocar. A cruz. O martírio. O sofrimento. A dor. A morte. Pelas glórias terrenas. As vezes irmãos. Me lembrando de uma pessoa que falou para mim. A gente está passando em uma situação difícil. O diabo usa alguém querido para dizer para a gente. Está na hora de parar. É? Eu já contei isso para a igreja uma vez. Nós estávamos lá. Em uma congregação no interior. Eu com a sinusite braba. Comecei a espirrar igual. O rumento. Na madrugada. Aí eu disse. Satanás. Eu ia fazer um culto campal. Agora eu vou fazer dois. Putei a caixa na cabeça. Fizemos dois cultos naquele dia. Por quê? Para mim aquilo ali tinha sido um insulto do diabo. E depois está querendo impedir eu fazer um culto. Vamos fazer dois. Quando chega alguém para dizer. Abandona isso. Para com isso. Deixa com isso. Você está cansado. Está a hora de parar. Você já fez muito. Está a hora de estacionar. Faz sabe o quê? Faz o dobro. Faz o dobro. Eu estou dizendo que ninguém cansa não. Cansa. Precisa descansar. Mas não parar. Uma coisa é um dia você. Sabe. Tirar um dia ali. Dois dias. Três dias. Sei lá. Para descansar um pouco. Isso aí todo mundo tem direito. Mas parar. Jamais. Não me lembrei de outro caso. Isso aqui eu acho que não falei para os irmãos. Tinha assumido a direção da congregação. De uma congregação lá. Que eu fazia parte. Com outro presbítero. Irmão. E eu ocupado. Nos negócios. E totalmente parado. Sem fazer nada na obra. Chegou um abençoado um dia lá. Sentou lá. E em Jardel. Rapaz. Tu está na frente da obra. Uma fulaninha. Eu digo. É nós mesmo. Rapaz. Vocês estão sobrando na obra. E ele falou com sinceridade. Rapaz. Estou gostando de saber de vocês. Vocês estão sobrando. Porque ele ia para o culto de noite. E a gente lá. Dirigindo. Organizando as coisas. Vocês estão sobrando na obra. Aí eu parei. Na mesma hora ele falando para mim. Olhando para ele. E eu pensei comigo. Sobrando como? Nós não estamos visitando. Não estamos evangelizando. Não estamos fazendo nada. Meu irmão. Daquele dia. Eu já entrei lá. Para a loja. Para fazer o projeto. Que é que eu ia começar a fazer. Um dia seguinte. Já começamos a trabalhar. Porque. Eu percebi. Eu percebi. Que era o diabo. Tentando fazer a gente parar. Ou tentando fazer você continuar ali na inércia. Sem fazer nada. Está cheio de gente assim na igreja irmão. Ah eu não vou fazer não. Porque o Gilmano está fazendo. Eu não vou não. Porque o Jackson não foi. Ah não. Eu não vou pegar não. Não porque o Alessandro não veio aqui para pegar mais eu. Não pense dessa maneira. Satanás. Quem coloca esse tipo de pensamento em nossa mente. Está o diabo. Quem coloca isso em nosso coração. Não pense assim irmão. Se Deus te chamou. E você tem convicção do chamado. Vá. E faça. Ah mas assim. Eu estou trabalhando mais dos outros. Mais que os outros. Glória a Deus por isso. Se o outro é preguiçoso. Não faz nada. Meu irmão. E você está fazendo. Então glória a Deus por isso. Faça mais ainda. Mas uma coisa é. Não. Deixe palavras suaves. Ou seja lá o que for. Destruir o chamado que Deus tem na tua vida. A obra que Deus tem na sua vida. Não deixa. O diabo tentou aqui. Tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Agora Jesus ia andar num camelo importado do Egito. Não tinha. Não tinha. Lã de rovo naquela época. Né? É. Jesus ia andar na carruagem importada do Egito. Com os braços cheios de ouro. Ouro no pescoço. Na cabeça. Nos braços. Todo lugar. Jesus. Não. A resposta de Jesus. Pai-te Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorará. E só a ele servirás. Então o diabo deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. Em outra passagem. Ou em Lucas. Ou em Marcos. Ele diz. O diabo deixou até o tempo oportuno. O diabo nunca vai embora. Para nunca mais voltar. Não vá pensar. Que você vai vencer uma tentação do diabo. Porque ele vai embora. Nunca mais volta. Ele vai. Mas ele volta. Aliás. Ele faz só se afastar. Ele continua só ali na posição. Estamos observando. Esperando outro momento oportuno. E olha meu irmão. Que Satanás. Ele vai ver muitos momentos oportunos. Na nossa vida. Para nos tentar. Mas nós temos que estar atentos. Temos que estar vigilantes. Eu já disse para os obreiros aqui da igreja. Eu disse. Obreiros. Tem muita gente que olha para o nosso ministério. Ovelhas verdadeiras que amam a Deus. E vê essa obra como sendo. Meu Deus. Essa aqui. É a última. Minha última oportunidade. Já andei em tanta igreja. E achei essa aqui. Verdadeira. É a minha última oportunidade. Eu disse. Nós. Nós temos irmãos. Um encargo muito grande. Diante de Deus. Diante dos irmãos. Eles têm cuidado. Não adoterar. Tenha cuidado. Não cair em adulterio. Não cair na prostituição. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Por quê? Porque se eles virem isso em nós. Em quem eles têm depositado a confiança. Porque têm visto a verdade de Deus. Eles nunca mais vão acreditar em ninguém. Nunca mais vão confiar em ninguém. Então meus amados. A Bíblia mostra para nós claramente. Que nós temos um adversário. E esse adversário é o? O irmão ali que falou foi a mulher dele. Não é tua mulher não, irmão. É o diabo. É porque tem irmão que pensa que o inimigo dele é a mulher. E tem homem que pensa que o inimigo dele é o marido. É não. É o diabo. É Satanás. Também não é aquele empregado. Aquele funcionário. O patrão. Sei lá quem for. Não. É o Satanás. É o diabo. É o diabo. Então você tem um inimigo. Um adversário. Você não consegue vê-lo. Ele vive trabalhando para tentar te derrubar. Ele vive trabalhando para tentar te seduzir. Para te passar a perna. Para te levar à ruína. Olha o que ele conseguiu fazer com Judas. Se o diabo encheu o coração de Judas. Judas achou que estava fazendo um grande negócio. Vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. Quando Judas estava com aquela ruma de dinheiro no bolso. Percebeu a besteira que fez. Jogou a moeda fora. Depois foi se matar. Teve lucro de nada. A princípio achou que estava fazendo um grande negócio. Mas depois ele percebeu. Que não fez um grande negócio coisa nenhuma. Então nós precisamos irmãos. Andar na dependência de Deus. Consultar a Deus. Observar e olhar se as oportunidades. Que nos estão sendo dadas. Se realmente elas vêm de Deus. Porque o diabo cria oportunidades. Para tentar nos tirar da presença de Deus. Eu costumo dizer que Deus não nos dá nada. Que nos tire da presença dele. Então está surgindo por exemplo. Alguma proposta interessante. Para te matar espiritualmente. Você já percebe que é para você mesmo espiritualmente. Não aceite. Recusa. Fala igual a Jesus. Vai de Satanás. Porque está escrito. Pastor. Estou na luta medona em casa. Mas a minha esposa. Pastor. Está na luta medona. Ah. Pastor. Aí chega uma. Uma mulherzona. Dessa altura lá. Do camarada. Trabalha. Bonita. Toda malhada. Com a sainha curta. As pernas. Não dessa grossura. Aí. Seduz o irmão. Toma cuidado. Vigia. Amém? Do mesmo jeito um homem. Uma vez uma senhora. Estava com problema com o marido dela. No casamento. Aí ela conversou comigo. Ela falou. Pastor. Conseguiu empregar. Você só está trabalhando onde? Estou trabalhando num lugar aí. Eu digo. Tenha cuidado. Tome cuidado. Está cheio de garanhão lá. Querendo. Atacar a senhora. Mas pastor. É verdade. É mesmo. Olha. Está vendo? Pois presta atenção. Não foi com poucos dias. Meu irmão. A mulher. A mulher. Caiu. Adulterou. Largou do marido. Ficou com o outro. Abandonou a casa. O lar. O esposo. E estava com outro homem. Foi alertada. Ela percebeu. Ela viu. Era o diabo. Mas se deixou seduzir. Como é que pode? O diabo chegou a buzinar. Nem sou o satanás. Eu vou te derrubar. E você ainda cai. Toma cuidado. É coisa séria, irmão. Caiu. Pois levanta. Fica no chão, não. O pastor. O diabo passou a perna. Me iludiu. Me enganou. Me seduziu. Eu sei. O diabo não me fez. Eu fazia a força. Mas ele me seduziu. E eu caí. Eu vacilei. Escorrei. Então levanta. Porque as vezes o diabo coloca na mente da pessoa o seguinte. Te derrubei. Agora vai ficar no chão. Fica não. Levanta. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Você pode ter caído. Pode ter tropeçado. Mas Deus quer te levantar. Não podemos perder essa batalha para Satanás. Você não pode. A irmã mandou. Eu recebo mensagem direto. Já falei para os irmãos. Uma pessoa mandou mensagem hoje para mim. Pastor. Sou da igreja tal. Da igreja falando de tal. E o meu marido me traiu. Ele falou que tinha me traído. E eu fiquei triste. Chorrei. Tal, 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 tal. E agora pastor. O que é que ele fez? Ele me deixou. E foi morar com essa outra mulher. E o pior pastor. Ele passa aqui em frente de casa. Todo dia. Trabalha aqui do lado. Todo mundo do bairro. Está vendo? Eu disse. Minha irmã. Luta pelo teu casamento. Busca teu marido de volta. Não entrega teu marido assim de mão beijada não. Luta por ele. Guerreia por ele. Ele é teu marido. Ele é teu esposo. Ele é teu. Ele é teu. Não podemos nos deixar levar pela fraqueza. Pelo orgulho. Pela soberba. Sejamos humildes e sejamos valentes. E lutemos para ser feitas ao Senhor. Vamos entregar de mão beijada não. O diabo não irmão. Usa as armas espirituais que você tem. A Bíblia diz que Deus nos deu armas espirituais poderosas em Cristo. Para destruir fortalezas. As armas que nós temos irmão. Não é uma .40. Não é uma submertalhadora. Não é um R15. É o revestimento do poder do Espírito Santo. O poder de Deus. Que é capaz de vencer tentação. Que resistiu o diabo. Que é capaz de se manter fiel e firme até o fim. Pela presença do Senhor. Por quê? Por causa da presença dele na sua vida. Desânimo. Todo mundo passa. Friência espiritual. Isso vem na vida de todo mundo. Pode perguntar aqui. O crente. Pode começar a perguntar aqui. Do evangelista e teitor. Passando por mim. Até o irmão que está lá na portaria. Todos nós já passamos momentos de friação espiritual. Todos nós já passamos momentos de fraqueza espiritual. Tempos que não tem vontade de orar. Não tem vontade de ler Bíblia. Aquela frieza. Aquela fraqueza. Meu irmão. Mas nós somos movidos pela fé. Nós nos entregamos aos sentimentos. Nós somos alicerçados na fé. Então preste atenção em uma coisa. Se você foi embora daqui. Hoje. Atento. Percebendo. Rapaz. Deus me mostrou nessa palavra. Que o diabo estava. Aquilo ali é o diabo tentando me derrubar. Aquilo ali era Satanás tentando apagar comigo. Olha pai. Ainda bem que eu vim para o culto hoje. Deus me mostrou. Se você sair daqui. Irmão. Com esse pensamento. Eu ganhei meu dia hoje. Ganhei meu dia. Porque não tem coisa melhor irmão. Pastor. Pregador não. Pastor. Que traz uma palavra de orientação para a ovelha. A ovelha abre os olhos. Escapa de cair no buraco. Então meu irmão. Não se aventure. O diabo deu uma aventura a Eva. Ela abraçou. Olha que ele agiu. Jó estava no momento tranquilo. Ele agiu. Ele tentou. Jó e Adão e Eva. No momento de tranquilidade. O diabo foi lá e tentou. Jesus no momento de tribulação e dificuldade. O diabo foi lá e tentou. Ele é oportunista. Para ele dificuldade, tribulação, escassez. É oportunidade para tentar a crente. Para ele tranquilidade, vida tranquila, sossegada. É oportunidade para tentar a crente. Eu vou dizer. Tem um monte de crente aí. Gordo, próspero, dinheiro no bolso e morto. Que o diabo já matou faz tempo. Então. Para concluir. Vamos voltar lá para a primeira pedra. Deus enviou. Primeira pedra. Seu filho amado. Para perdoar. Na cruz morreu por meu pecado. Primeira pedra. Primeira pedra 5. Amém. 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 Deus. Amém. 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 1 Pedro 5 Então irmão, só tem um meio Pedro ele dá aqui Crente é bicho doido por fórmula, né? O cara está com problema no casamento Eu vou lá, o pastor está dando uma fórmula lá Pega a rosa ungida Sete semanas, planta bananeira Depois volta com a rosa ungida e toca fogo Pronto, o problema se resolve Tem uns crentes que é doido por fórmula Amarra onde? Amarra a camisa, bota no chifre de um veado brabo E solta ele dentro do mato Que ele vai embora com os teus problemas É, tem crente que é doido por fórmulas Mas essas fórmulas místicas, né? Pedro, ele dá-nos aqui uma direção Uma orientação Não tem nada místico no que Pedro diz É um ensinamento prático E ele diz o seguinte Verso 8 Quer vencer o diabo? Mantenha a sua sobriedade e a vigilância em qualquer situação Eu não sei quantos anos Eva e Adão passaram no paraíso Eu tenho uma opinião pessoal sobre aquilo Tem gente que escreve para mim Pastor Jadel, como é que Adão, Eva saiu lá e o Caim já foi lá para outra cidade E já achou uma cidade, gente e uma mulher lá para casar com ela Como é que é isso aí? Eu tenho uma opinião A Bíblia não mostra isso claramente Tem um monte de opinião rolando por aí, né? Eu tenho uma minha Eu não acredito que Deus tinha feito uma mulher antes de Eva Tem uns que dizem que foi, né? Essa aí é a mais doida de todas Tá? Mas enfim Então Deus, ele Ele dá uma orientação Se Eva e Adão Tivessem sido sóbrios Ele não tinha caído Eu não sei quanto tempo Adão e Eva passaram no paraíso Passaram mil anos, dois mil anos, cinco, né? O estudioso diz Nós temos seis mil anos, sete mil anos na terra Não sei, Adão e Eva podem ter passado quinhentos anos, seiscentos anos Ah, morre, ele não morria? Mas uma coisa eu sei Podia ter passado o tempo que passou A palavra de Deus continuava sendo a palavra de Deus Aí o diabo chegou lá para tentar Eva É, Deus já falou, está com quinhentos anos Talvez nem vale mais Bora comer Jesus prometeu há dois mil anos que vai voltar Eu tenho certeza que isso vai se cumprir Então ele deu Então se Adão e Eva tivessem sido sóbrios Ele não tinha caído Como Jesus foi sóbrio Como Jó foi sóbrio Então A sobriedade, a vigilância Está atento, irmãos Ah, não é porque você está comendo caviar E dormindo numa cama de ouro Que você tem que perder a vigilância, não Eu estou exagerando Você está vendo que eu estou exagerando, não é? Para poder passar o que eu quero passar para vocês Você pode estar comendo caviar Dormindo numa cama de ouro Cinquenta milhões de reais A sua cama custou Você não pode perder a sua vigilância Você pode estar morando embaixo da ponte Dormindo com a cabeça Você mandou uma pedra enrolada com papelão Você não pode perder a sua vigilância Tem que estar atento Atento o que Deus falou, meu irmão Vai valer sempre Não tem esse negócio de Deus Ah, faz cem anos, mil anos, dois mil anos Não, continua valendo E a outra coisa que ele diz Verso 9 Ao qual resistir firmes na fé Resistir o diabo Vigiando Sóbrio E firmes na fé O que é que é fé? Certeza das coisas Que se espera Convicção das coisas que não se vê Isso ele fala da herança eterna Que Deus tem para nós Nós esperamos Mas não podemos ver Mas temos certeza que elas existem Fé também Ela significa Confiança Uma confiança incondicional Isso é fé Eu confio em Deus Independente de eu estar comendo Canha Ou comendo feijão com farinha Minha confiança está em Deus Então isso é fé Ele diz Essa fé Nos ajuda A resistir O diabo Somente pela fé Ou seja Pela confiança em Deus Pela certeza De que Deus vai cumprir Suas promessas Pela certeza De que Cristo virá Nas nuvens E nos levará Para morar com Ele Porto da eternidade Nos céus Com o corpo glorificado Essa certeza Nos leva A resistir As tentações do diabo As propostas de Satanás Então Essa É a estratégia Da campanha Só que não pode ser Só por sete semanas Né? A campanha Ah o pastor Adel Está fazendo campanha Agora Estamos fazendo a campanha A campanha Do perseverar Até o fim Está começando hoje Irmão Então Perseverança Até a volta de Cristo Firme na fé Está passando luta Glorifica a Deus Está passando prova Agradece a Deus As coisas se resolveram Agradece a Deus Está tudo em paz Com a sua casa Agradece a Deus Teu marido É um cavalo Bruto Ignorante Agradece a Deus Tua mulher Bruta Ignorante Agradece a Deus Agradece a Deus Fiel a Deus Firme Ah se tu é o filho de Deus Sou Satanás Sou filho de Deus Ah se tu fosse filho de Deus Estava passando por isso Não Sou filho de Deus E estou passando E vou passar o tempo Que Deus quiser que eu passe Eu vou ficar aqui Glória a Deus Glória a Deus Ah se tu fosse filho de Deus Eu não estava aí doente Sou filho de Deus E estou doente Porque Ele quer Porque Ele permitiu E Ele é Deus Eu continuo servindo a Ele Porque Ele é o Senhor Glória a Deus Firme Glória a Deus Firme na fé Na confiança em Deus Glória Sim Até o fim Porque Ele vive Bora coral Posso crer no amanhã Bora igreja Fica de pé Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está na mão de quem Está na mão de quem? Sua mão está na vida do Senhor Sua vida está nas mãos do Senhor Não ceda para Satanás Não ceda para a tentação Pode ser forte Pode ser pesada Mas seja firme na fé Não abra mão Não abra mão Deus te ama Deus nos ama A obra que Ele fez Foi por amor a nós Foi para nos resgatar E me diz que Ele pegou O escrito de dívida Que nos era contrário E cravou ela na cruz E apagou tudo Cerou Perdoou tudo E nos salvou Nós temos que entender Irmão Que a promessa de Deus Para nós Eu não vou dizer A maior promessa A promessa de Deus Para nós A promessa É a vida eterna E a vida eterna Consiste irmão Em muita glória É um peso eterno De glória Que nós não fazemos ideia Sim Senhor Obrigado meu Deus Obrigado meu Pai Por tudo 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 Que temos passado Na nossa caminhada Que possamos perceber De longe Por mais sutil Que seja o teu agir Que possamos olhar E dizer A Deus Ele está comigo Mesmo quando seja Pai No ribombar De um trovão Quando seja Aquela brisa suave Que passa Quase Imperceptível Que possamos Ter a certeza Deus está aqui Ele prometeu Estaria comigo Todo dia Que eu não deveria Temer Que ele me levaria Salvo Para o seu reino Celestial Que possamos Perceber E enxergar Senhor De longe De longe Essa armadilha De Satanás Não possamos Dar em momento Ao conselho Gosto a ele De dizer Eu derrubei mais um Eu levei mais um A ruína Ele sabe Que não pode Roubar de nós O dom Mas ele sabe Senhor Que pode trabalhar De modo A tornar o nosso dom Inerte Sim Mas eu olho Para Paulo Aquele homem Que cinco vezes Levou 39 chibatadas Três vezes Apanhou de vara Uma vez Apedrejado Eu olho Para aquele homem Senhor E ele diz Pelo Espírito Santo A nossa leve Momentânea Tribulação Produz para nós Um eterno Peso de glória Eu olho Para aquele homem Nas suas palavras Eu vejo ele dizendo De agora em diante Eu me gloriarei Nas minhas fraquezas Na minha necessidade Na minha tribulação Porque o poder De Deus Se aperfeiçoa em mim Quando eu passo por ele Eu posso ver ele Naquela prisão Marmertina No subsolo Na casa do imperador Escrevendo sua última epístola Ao seu filho Timóteo Na fé Dizendo Timóteo Já está próximo A minha partida A minha morte Vai ser como Um sacrifício De libação Derramado Na presença de Deus Caminhei por muitos lugares Eu fui de um lado Para o outro Eu combati O bom combate Eu não parei No meio da caminhada Por causa do cansaço Por causa da idade Por causa das feridas Das doenças Das enfermidades Mas eu combati O bom combate Eu completei Minha carreira Era até aqui Que Deus queria Que eu viesse E a coroa da justiça Me está guardada Jesus E não somente Para mim Timóteo Mas avisa Para os irmãos Que também Para todos Que amarem A vinda dele Aleluia Dá-nos essa Essa convicção Senhor Veja aquele homem Apedrejado Está morto Morreu Pode deixar Morreu No outro dia Aquele homem Está pregando Senhor Veja ele dizendo Passei fome Frio Mudei Pegado Mas ainda assim Não paramos Porque pra mim O viver é Cristo Morrer é louco Serei fiel E a vida Que eu vivo agora Serei fiel É pela fé No Filho de Deus De modo que não Viva mais eu Mas Cristo Vive em mim E serei fiel A meu Jesus Louve Serei fiel Há uma carreira Para correr Há uma glória Para alcançar A cada dia Ao meu Jesus Serei fiel Diga, vai, irmão Ainda Ainda Que o amigo Vier me atacar Ainda Que a espada Vier me inflamar Ainda Que fome Terei que passar Eu não deixarei O meu Jesus Nem vou deixar Porque Serei fiel Serei fiel Serei fiel Diga, diga pra ele É pra ele É pra ele É pra ele Serei fiel Serei fiel Ao meu Jesus Serei fiel Boa Aleluia Há uma carreira Para correr Sim E não podemos parar Há uma glória Para alcançar A cada dia Ao meu Jesus Serei fiel Serei fiel Ao meu Jesus Serei fiel Peça a Deus Peça a Deus Perdão Pela suas fraquezas Peça a Deus Perdão Pela sua incredulidade Pela sua infidelidade Há uma carreira Para correr Há uma glória Para alcançar A cada dia Ao meu Jesus Serei fiel David Breinert Um jovem De 20 Que morreu aos 29 anos Fazendo missões No interior dos Estados Unidos Ele renunciou A vida dele Irmão Com 22 anos Com 24 anos Ele estava lá Pregando Morando numa taperinha Feita de palha Dormindo no chão Deixou o conforto Da cidade grande Da família Foi fazer missões E ele disse Algo interessante Ele disse Que o maior pecado do homem É que o homem Não dá a Deus A glória Que lhe é devida Que o homem vive Sendo infiel a Deus E infidelidade Não consiste Em dízimos e ofertas Como se pregam por aí Porque tem muita gente Vendo em pecado Mas não É fiel É fiel Deus diz De oferta É fiel Não consiste nisso Irmãos Que rejeitemos As tentações Do diabo Que combatemos Contra as tentações Se levantam contra nós Sejamos fiéis Irmãos Sejamos fiéis Em cada momento Em cada instante Da nossa vida Amém Eu quero Convidar a igreja A se sentar Nesse momento Em nome de Jesus